já aqui nos nossos estúdios, o líder da situação, líder do governo na Câmara Municipal de Santo Antônio de Jesus, vereador Berdan Cardoso, vereador boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Itajaí, boa tarde de Noel, Cid, né? Ouvintes da Rádio Andaiá, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, o prazer é meu. Vereador Berdan Cardoso, prefeito anunciou aí um pacote de obras, mais um pacote de obras, né? E ontem deflagrou eh lá no Grande Vale o que seria o o início da pavimentação daquele local, uma reclamação antiga da população daquela região da cidade. Pois é, Itajaí, a minha o motivo inclusive da minha vinda aqui hoje é falar dessa felicidade, né? De termos um uma gestão que se organiza e que planeja a gestão do município. Então, a vitória que Rogério teve nas urnas foi uma vitória consagradora, quer dizer, são trinta mil votos aproximadamente e isso fez com que houvesse por parte da população uma uma grande ansiedade, há uma expectativa de que as coisas fossem resolvidas, né? De imediato, ou seja, a expectativa da população é que o prefeito pudesse chegar e dar logo um giro de cento e oitenta graus que a cidade pudesse, né? Eh eh ser ser modificada, ser transformada de uma hora pra outra. Eu acho que essa também seria a intenção do prefeito, de qualquer gestor que chegasse vendo tantos problemas que a cidade tem. São João Jesus é um é uma cidade que não foi pensada pro futuro, não é? E não se muda uma cidade em uma gestão. Uma gestão é pouco tempo pra mudar uma cidade. Digo isso porque uma gestão ela é muito tempo pra piorar uma cidade. Então quando você tem uma gestão ruim, ela ela atrapalha uma geração, mas uma boa gestão ela começa a colocar cidades nos trilhos e aí às vezes o futuro vai perceber isso. Só que eu fico muito tranquilo em perceber que as coisas vão acontecendo aos poucos. Primeiro passo foi o resgate das emendas perdidas. Então eu fico feliz quando vejo, passo ali na rua São Jorge, na Uelito Figueiredo e vejo que o recurso que eu particularmente consegui com o deputado, saudoso deputado Zezé Ribeiro, vi que ali nós tivemos o a obra de pavimentação a paralelepípedos. Um anseio de décadas daquela comunidade. Fico feliz quando vejo a Joerana, quando vejo o canto do sol, quando vejo o milagroso, quando vejo o asfalto do casco, o asfalto da Uelito Figueiredo, que vejo o asfalto do IFBA. A gente vai ali, domingo passado, tive lá no IFBA e vi a condição, né, de acessibilidade, de acesso, melhor dizendo, que as pessoas têm àquela região. É, fico feliz também em já ter conversado com o prefeito e ele ter pautado um 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 pleito da comunidade ali do loteamento de Benício, no final do loteamento de Benício, que o loteamento é calçado, mas tem uma área ali embaixo que é totalmente, né, é, ali é um desastre pra população que vive ali, sobretudo em momentos de de chuva. Também o pessoal do Morada do Vale e tantas outras ruas que foram já, eh, eh, o feito levantamento topográfico e aí pelo investimento do Desembaía, a gente espera que essas ruas sejam também calçadas ou asfaltadas, como o prefeito, inclusive, já nos prometeu, já nos, eh, eh, orientou que em conversa com a população, tranquilizássemos a população, porque áreas como o Jardim das Árvores, áreas como o Clube dos Mil e outras áreas que necessitam tanto desses, desses investimentos, com certeza serão feitos. E hoje eu venho aqui muito feliz também, porque com recursos próprios, uma obra orçada em sete cento e cinquenta mil reais, com sete ruas que serão pavimentadas ali no loteamento Grande Vale, atrás do fórum, próximo, né, passando pela pela rua da OAB. Então a gente fica feliz em ver que uma gestão que se planeja, uma gestão que se organiza, uma gestão que tem mudado a cara da cidade. Acho que pra os apressados, a prudência e tenho convicção de que chegaremos, pelo menos ao final deste ano, já com muita coisa modificada e, é claro, ao final dos quatro anos, com a cidade onde a gente vai poder inverter a lógica de que vamos mudar pra uma geração. Eu acho que a gente vai começar, sim, a perceber, a diagnosticar que valeu a pena nesses quatro anos uma gestão que está preocupada em pensar a cidade e mais, em pensar o futuro para as pessoas da cidade. Bem, é, pelo que nós observamos desde o início dessa nova gestão municipal de Santo Antônio de Jesus, o prefeito teve alguns contratempos no início da gestão em ajustar as contas, em rever projetos que estavam parados, não é, pra tentar reencaminhá-los, mas também a gente percebe que muitas críticas têm sido feitas, principalmente nas redes sociais, em alguns aspectos, eh, da gestão do prefeito Rogério Andrade, já até conversamos com ele sobre isso, sobre essas críticas, enfim, mas na sua ótica, como líder, eh, do governo, numa câmara municipal aqui em Santo Antônio de Jesus, como é que o senhor tem absorvido isso, como é que o senhor tem percebido, eh, essas colocações? Observe só, primeiro entender que qualquer crítica, ela precisa ser compreendida, ela precisa ser compreendida primeiro na dimensão da democracia, não se faz gestão sem a concepção democrática do antagonismo, então, o principal elemento de uma boa gestão é começar a compreender o contraditório, então, se você tem o contraditório, você tem que compreendê-lo e você tem que dialogar com ele, né, então não existe aqui um autoritarismo de dizer que, eh, só tem um lado que venceu, então, estamos certos, não, a gente respeita e aceita qualquer tipo de crítica, porque é dela que a gente constrói a gestão, por outro lado, repito, é muita ingenuidade nossa achar que estamos nadando, né, no, no, no mar de tranquilidade, estamos voando no céu de brigadeiro, não é por aí, o melhor diagnóstico disso é a crise que ela ultrapassa os limites da gestão federal e atinge a ponta, porque os mais atingidos com a crise são os municípios, essa crise dos municípios, ela é elencada e você observe que não é só o senhor Antônio Jesus, você vê que se você perguntar a qualquer prefeito, você que viaja aí por todo esse recôncavo da Bahia, em particular agora com seu trabalho na Rádio Andaiá, você sabe muito bem é que os prefeitos o tempo todo estão aí falando das dificuldades de gerir os municípios e prefeitos que foram imprudentes, imprudentes porque ao ao receber os municípios não se preocuparam por exemplo com índice de pessoal, então o que é que esses prefeitos fizeram no geral? Eles começaram a agradar cabos eleitorais, né, convidando-os a participar da gestão, contratando-os e isso fez com que muitos não não se tocassem na diminuição da arrecadação, então você vai dizer, é, mas como é que o prefeito Rogério Andrade passaria por dificuldades se ele só contratou um terço, né, dos cargos comissionados? Porque o município só agora na pasta da educação e saúde teve um 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 déficit de receita, uma diminuição de receita de aproximadamente oito milhões de reais. Então se o prefeito chegasse logo na cidade ocupando os cargos públicos, né, comissionados, acreditando que fazer os seus cabos eleitorais, as pessoas que tanto esperavam pelo emprego fosse logo resolver esse problema, estaria gerando um problema para a sua gestão e para o município. Então observe que tem prefeitos da região inclusive e da Bahia como um todo que já demitiram mais de cem pessoas. Então melhor do que demitir seis, sete meses depois de contratar, melhor do que demitir é não contratar. É não contratar iludindo a pessoa, criando uma falsa ideia de que tá tudo bem, que vai se resolver os problemas. Então o prefeito, ele não não voa em céu de brigadeiro, ele não tá tendo um momento onde tudo conspira a seu favor. Pelo contrário, o que conspira a favor dele é a capacidade de gestão dele e da sua equipe. É isso que tá fazendo com que o município tenha oxigênio e possa, por exemplo, realizar uma obra dessa, onde há décadas aquela comunidade necessita. Então por que isso foi preciso? Porque foi preciso cortar na carne, foi preciso enxugar, foi preciso ter responsabilidade. Então não dá pra gerir um município desse, não dá pra governar um município desse da zona de conforto. Não dá pra governar um município desse, simplesmente atrás, né, sentado atrás de uma mesa, sentado numa cadeira, achando que o cabo eleitoral vai entrar ali, vai lhe dar uma notícia boa, vai lhe agraciar, vai lhe convidar pra comer uma galinha de quintal e que você acha que o município por si só se resolve. O município é complexo e não há soluções simples para problemas complexos. Então a melhor solução pra entender o problema, a complexidade do problema, é mergulhar nele. Isso foi feito desde o dia, desde a segunda-feira após a vitória nas eleições. Então ninguém cruzou os braços e disse, vamos ver como é que vai se pegar essa cidade. Então assim, eu já passei do tempo de olhar pro retrovisor, já passei do tempo de dizer que, ah, o problema é na gestão passada e tal, eu fui um dos maiores críticos, respeito as gestões, fiz minhas críticas, entendo os méritos, entendo os desméritos, mas entendo que a partir de dois mil e dezessete, essa gestão que inaugura um novo passo pra São Notório Jesus, ela tem tido responsabilidade. É a pauta da responsabilidade que faz com que a gente possa, é, a gente possa encontrar essa luz lá na frente. Então com as dificuldades que temos, que temos enfrentado, com essa crise que permeia todo o país, com a crise do desemprego, com a crise moral, né, que assola o Brasil e que isso acaba interferindo no cotidiano da vida econômica, da vida política do país. A gente acaba tendo uma gestão responsável, equilibrada, que mesmo com as dificuldades, consegue fazer o município caminhar. Bem, vereador, é, deixar que nós vamos ao nosso intervalo, mas eu quero deixar aqui três situações pra que nós possamos aqui debater, o senhor analisar também, é, primeiro, é, essa situação da saúde, né, é um dos setores, tem sido um dos setores bastante apontados, é, pela população de um modo geral aqui em Santo Antônio de Jesus. Outra situação, as alianças políticas que já estão, é, é, despontando aqui em nossa cidade, possíveis e já realizadas, tá? E outra coisa, é, reforma administrativa. Fala-se nos bastidores que o fim do ano tá chegando, né? O primeiro ano da gestão do prefeito Rogério Andrade aí já vai completar um ano, é, o primeiro ano já vai completar um ano com redundância e tudo é ótimo, né? Mas o, o, a gestão já vai completar um ano aí de execução praticamente, o que é que se denota nesse sentido? O senhor acredita já numa reforma administrativa na virada de dois mil e dezessete pra dois mil e dezoito? É, primeiro falando da questão da saúde, né? O senhor falou aí da crise, é, no início deste ano ainda passamos aí por um perrengue muito grande, né? Acho que as coisas ainda tem muito que se ajustar em termos de, de crise nesse país. Santo Antônio de Jesus, graças a Deus, pelo menos em termos de comércio, andou na contramão da crise, né? Tivemos aí empresas chegando, empresas abrindo, o comércio não se deu por vencido, mas falando da área da saúde em nosso município, é, a saúde tem sido um dos setores bastante cobrados, né? Na atualidade, na nova gestão, é, o que é que o senhor pode falar sobre, é, essas colocações, essas reivindicações que a população faz? Repito aqui que as críticas são sempre bem-vindas, eu acho que não se faz gestão sem absorver as críticas. O ruim é que você não pode continuar errando, né? Você tem que ter a, a, a compreensão de que a crítica, ela tem que ser o alicerce pra que você se é gigante. Então, em relação à saúde, não há como não haver crítica, porque não, a demanda nunca bate, né? Com a oferta. Isso aí é, é histórico. Por que eu tô dizendo isso? Observe que o Brasil é o país que fornece, que oferece o maior serviço de saúde pública do mundo, né? Não existe um país no mundo com a população do Brasil com o sistema público de saúde que nós temos, que é o SUS. E eu queria aproveitar esse momento aqui, por exemplo, pra dizer o quanto sou o entusiasta do SUS. A gente entende que o SUS, ele está muito aquém do que a sociedade merece, mas a gente não pode, não pode desconsiderar o efeito SUS, o papel SUS. A gente precisa compreender que qual é o país do mundo em que seja na periferia, ou seja, no centro da cidade, no condomínio, se um cidadão ou cidadã passar mal, a mesma ambulância do serviço público é que pega essa pessoa e leva pra unidade de saúde, né? Que é o SUS, que é o SAMU. A gente tem o Mais Médicos. São Antônio Jesus, por exemplo, estava inadimplente com o Mais Médicos. A gestão atual pagou o recurso que devia, foi colocado de novo como adimplente e São Antônio Jesus, em suas vinte e quatro unidades de saúde, em cada uma tem o seu médico. Então, nós completamos oferecendo serviço de médicos, de enfermeiros, de dentistas, né? De odontólogos, que estão sendo chamados aos poucos, mas já foram chamados metade. Paralelo a isso, o conserto dos equipamentos de cadeiras, por exemplo, para os odontólogos. Tivemos também, agora teremos, né? Uma chamada pública, uma licitação para contratação de especialidades, sendo elas as mais plurais, as mais diversas possíveis. Temos um, um, como é que diz, lá o depósito, né? Com todos os medicamentos comprados, com lotes de, salvo engano, quatro lotes com problemas, mas hoje, a questão dos medicamentos já passa por longe as críticas. Só que temos um divisor de águas na saúde. Pegamos uma saúde completamente, é, instável, totalmente desestruturada. E aí, tanto que nós temos uma perda de receita, até por informações de dados, que chega a quase quatro milhões de reais. Então, o que é que acontece? Nós temos um município que hoje tem um gestor antenado, que se organiza, que agora já vai começar, por exemplo, a reforma dos postos de saúde e nos que não foram fazer reformas, na construção dos que ficaram parados. Então, assim, é uma coisa que eu sei que saúde não espera, mas a gente já vai ter a descentralização dos exames, que eram feitos apenas, né? Via policlínica, mas que cada localidade vai ter agora, cada posto de saúde vai ter como fazer. Então, a gente fica feliz em saber que as coisas estão caminhando. se eu chegasse aqui pra dizer que a saúde vai às mil maravilhas e que resolvemos todos os problemas, eu estaria equivocado. Porque eu vou chegar em qualquer município do Brasil, em qualquer lugar do Brasil e passados dez anos, oito, cem anos de gestão, eu vou dizer que a saúde não vai bem. A saúde, a saúde é um dos instrumentos de uma gestão que sempre precisa melhorar. Qual é o meu contentamento? Saber que aqui as coisas estão se organizando e caminhando de forma bastante planejada pra atender as demandas da população. Então, problemas existem. Estamos nadando nas maravilhas? Não estamos. Mas reconhecer que existem problemas na saúde é reconhecer que podemos avançar. Se eu chegasse aqui pra dizer que tava tudo às mil maravilhas, tudo perfeito, não. Tem um encontro periódico com o doutor Leandro, temos uma parceria com o governo do estado muito interessante. Haja visto os mutirões que acontecem aqui, né? O mutirão, por exemplo, agora o último de mamografia, que é uma coisa fantástica que o município em parceria com o governo do estado tem realizado. Mas há problemas. O que o que há também maior do que os problemas é a vontade de acertar, é a forma como tem se organizado e entendo que em pouco tempo teremos críticas, mas muito menos críticas em relação à saúde, porque as coisas têm se solidificado. Estamos aí no aguardo também de uma demanda de vacinas, não é isso? De vacinas. As vacinas eram eram colocadas em áreas extremamente, é uma expressão que a saúde usa muito, né? Em áreas anecúmeras, ou seja, não havia condição de se colocar, de se guardar vacina onde se guardava. O secretário fez uma intervenção imediata determinando a aquelas áreas foram interditadas e agora você tem não só novas áreas, como você tem novos lotes de vacina chegando. São Antônio não pode, como já passou por esse período, de não ter, de correr o risco de não ter cobertura total de vacinação. Temos um permanente diálogo com os agentes comunitários de saúde, de endemias. Então, eu acho que o diálogo, que o planejamento, ele está sendo, está começando a ser visto pela comunidade. E na medida que a comunidade percebe isso, ela vai dando mais crédito, mais confiança e vai entendendo que se faz gestão com seriedade. Muito bem, bom, com relação a as alianças políticas que estão surgindo e algumas que já foram feitas, não é? Por exemplo, semana passada, Santo Antônio de Jesus recebeu a visita do vereador Júnior Cardoso, na região de Mutuípe, não é? Aderindo ao prefeito Rogério Andrade, depois de ter passado um bom tempo ao lado do deputado Alan Sanches. Como é que o senhor analisa aí essas mudanças de de preferência? Também é a ex-secretária de assistência social do município, a senhora Francineia Silva, agora também trabalhando ao lado da gestão. O senhor que foi um dos críticos, não é? Da 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 gestão passada e me lembro que o senhor algumas vezes eh teceu críticas a algumas eh situações quando se tratava da Secretaria de Assistência Social. É Carlos Drummond, o senhor eu sempre falo isso, né? Carlos Drummond de Andrade dizia que um na política, quando você faz parte do meu partido e vai pra outro, você é um traidor, mas quando você sai do outro e vem pro meu, você é um convertido. Então, eu eu reparei só, eu acho que a eleição passou e isso é visível pra todo mundo. O o prefeito, ele tem a ele tem que ter a capacidade de se voltar pra administrar uma cidade, como eu falei aqui, complexa, de muitos problemas, com mais de cem mil habitantes. O prefeito não tem que ficar fazendo picuinha e governando com pequenez. O prefeito tem que ter a grandiosidade do do gestor e o bom gestor ele não tem que tanger, o bom gestor atrai e feliz do daquele opositor que um dia reconhece o mérito naquele outro e que passa a acreditar nele. Eu estou no projeto que o prefeito lidera porque acreditei antes da eleição. O prefeito, o candidato então, conversou com a gente, mostrou suas propostas, dialogamos, construímos um leque de alianças, o meu partido marchou junto e foi um dos responsáveis pela vitória do prefeito. Passado a eleição, acabou a eleição, acabou a disputa eleitoral, vamos administrar. Aqueles que perderam a eleição, que entendem, que entendem que a gestão está no caminho certo, no caminho construindo a cidade do futuro, eles serão sempre bem-vindos, porque independentemente de lado político, eles são cidadãos, eles têm respaldo, eles têm know-how, eles apenas se posicionaram politicamente contra a gente em um dado momento. Então eu não acredito que se faça política boa, eu não acredito que se deva fazer política séria tangendo pessoas. Então a gente recebe de braços abertos qualquer cidadão, qualquer cidadã que não votou conosco, né? O fato de eu ter feito críticas à gestão passada não impele, não expulsa ninguém de querer vir caminhar conosco. Se o ex-prefeito, por exemplo, entender que a nossa gestão é uma gestão capaz de mudar os rumos da cidade e ele disser, a quem vier de público dizer, que vai votar no prefeito Rogério Andrade lá na frente, que vai votar no vereador Berdão lá na frente, eu vou dizer que não, vou dizer obrigado Humberto Leite por ter reconhecido em nós a capacidade de gerir essa cidade, entendeu? Então assim, as críticas que fiz e que alguns colegas meus fizeram, que o prefeito porventura tenha feito na campanha, foram do ponto de vista político e não do ponto de vista pessoal. Então ninguém construiu inimizade. Eu e a ex-primeira-dama, por exemplo, embora tivéssemos duelos grandes aqui nas emissoras, foram apenas do ponto de vista político. Onde nos víamos, nos cumprimentávamos, nunca perdemos esse requinte de uma mulher de bem, de um homem de bem, de cidadãos que se cumprimentava. Então, e assim como ela, o prefeito também, o muito respeito pelo outro. Agora, ideias divergentes, quem sabe um dia ele vem, né? Falar nisso, como é que está aí a situação do vereador Marcos Muniz, o vereador Xpita? Evoluiu realmente essas notícias aí que surgiram da semana passada dele estar indo pra o lado do prefeito? O que é que o senhor pode falar aí de novidades? Eu não sei, sinceramente eu não sei, porque eu fui tomado de surpresa também pela notícia, pelas emissoras de rádio. O senhor chegou a reiterar esse convite depois que a notícia surgiu? Eu não vi o vereador Xpita, não tive com ele, entendeu? Essa tratativa não passou por mim. Espero que ele tenha a maturidade de saber conduzir esse processo, né? É um vereador experiente, é um vereador maduro e cabe a ele dar as respostas que os eleitores, né? Porventura, lhe cobrarem. Eu não participei dessa tratativa, não tô acompanhando isso e não posso lhe dar aqui nenhuma notícia sobre essa situação. Mas onde há fumaça, há fogo, né? Pelo menos é o que diz o dito popular. É, como eu tô dizendo, né? É, todos aqueles que não votaram no nosso projeto, que porventura quiserem participar, quiserem dialogar, o a gestão dialoga, a gestão conversa. O prefeito Rogério, ele é uma pessoa de diálogo. Então, é assim com aqueles que acreditaram, é assim com aqueles que não acreditaram, porque a gente não vai fazer a política pequena de ficar negociando, né? Não é, não há negociata, não há troca de favores. O que há é, eu entendo que o projeto que o prefeito lidera é bom pro município, eu quero estar perto, porque as pessoas querem estar perto do que tá bom. Ninguém quer estar perto do que tá ruim. Então, se vocês acham que está bom, que a gente tem melhorado a vida da cidade, que há perspectiva, de que há projetos pra futuro, sejam bem-vindos, a gente tá aqui pra ouvir, pra dialogar, não pra fazer jogo de polícia pequeno. Muito bem, é o nosso andaiá urgente, estamos conversando com o vereador Berdan Cardoso, líder do governo municipal na Câmara de Santo Antônio em Jesus, no oferecimento de Clidonto, chegou a hora de você ter um sorriso bonito e saudável, venha para Clidonto Odontologia, a maior rede de clínico odontológica da região do Recôncavo. Telefone da Clidonto, é o 36315435. E se você quer dar um app em seu carro, a Nandocar te dá uma mãozinha, confira promoções, som, acessórios, pneus e muito mais. Tudo com o menor preço da região. Nandocar, a parada do seu carro, na Avenida Roberto Santos, o telefone é o 36313090. 999689004 é o nosso WhatsApp, aqui pra você participar conosco, também os nossos telefones, 36312924, 36319500. Tem um WhatsApp aí pro vereador Berdan Cardoso, Sidney? Daqui a pouco você dá uma uma checada aí, tá bom? Mas vereador, nós eh colocamos aí também a a pontuação sobre reforma administrativa, não é? Se fala também aí nos bastidores, nas redes sociais, enfim, que pode acontecer uma reforma administrativa nessa virada de dois mil e dezessete pra dois mil e dezoito, algo que é comum acontecer eh em administração pública, principalmente na gestão municipal, na gestão estadual, eh o que é que o senhor pensa disso? Já se sinaliza algo nesse sentido? Repare só, o prefeito ele tem pensado eh no mapeamento geral, não é? De todas as estruturas administrativas do município, de toda a estrutura administrativa e isso pode ser feito uma reforma, isso não é nada que esteja eh eh fora da da possibilidade. Até porque eh 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 havia uma expectativa muito grande logo depois que se anunciou o primeiro escalão eh do 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 governo da nova gestão de Santo Antônio de Jesus pra um anúncio mais abrangente do segundo escalão administrativo e isso não aconteceu, apenas alguns cargos foram colocados, foram elencados e apresentados, né? Por isso também que a gente faz esse questionamento. É, então há um 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 expectativa, agora não é uma prioridade pro prefeito. Uhum. Não é prioridade por quê? Porque a prioridade é a gestão. Então o que é que o que é que acontece? O prefeito pega a cidade que tem mais de três, quase quatrocentos cargos comissionados, ele nomeia aproximadamente um terço e tá gerindo a cidade com essa dificuldade. Por quê? Porque a cidade perdeu a arrecadação. Uhum. Então qual é a meta dele? É chegar em dezembro com o teto da que a lei de responsabilidade fiscal permite. Sim. Então ele não quer ter sanções do ponto de vista do tribunal de contas e também não quer ter sanções do ponto de vista da adimplência do município. Então o município que ultrapassa o limite de responsabilidade fiscal por conta de índice de pessoal, ele vai ser penalizado, ele não pode contrair empréstimos, ele pode ter uma retração de investimentos. Então não interessa a gestão isso. Então o que que acontece? Pode ser feita uma reforma administrativa? Pode. Isso é possível dentro de uma de uma ampla análise. Não assim o prefeito não vai chegar, não vai mudar isso a olho nu. Ele precisa de uma estrutura científica, né? Talvez seja contratada uma empresa pra que faça uma análise criteriosa e científica do organograma da gestão, de todo organograma administrativo do município, pra partir daí desse organograma se saber o que deve se cortar, o que deve se manter. Então é possível que aconteça? É. É uma prioridade agora? Não. Por quê? Porque já está se fazendo esse enxugamento, sobretudo na folha de pessoal, porque o prefeito entende que o município precisa enxugar suas contas para avançar do ponto de vista da gestão. Muito bem. Treze horas mais trinta minutos. Silvio Silva. Muito bem, muito boa tarde, vereador. Uma pergunta aqui do ouvinte. O ouvinte está querendo saber em relação ao concurso público. Você tem algumas informações sobre o concurso público? É isso. Existe um problema com a folha de pessoal, entendeu? O grande problema do concurso público hoje é atingir o índice de pessoal e ultrapassar o limite que a lei de responsabilidade fiscal determina. Então o que é que se tem feito em algumas secretarias, por exemplo? Está sendo feita uma espécie de recadastramento. Olha o caso da educação. O prefeito precisa ter um mapeamento do que é necessário. Então existem muitos servidores, por exemplo, que estão lotados de outras secretarias. Então onde se pensa que há uma vaga real? Não há, porque aquele servidor existe, mas está por exemplo no cargo comissionado, está por exemplo numa numa cooperação técnica. Então é um estudo criterioso que precisa ser feito. Então são dois problemas que tem aí em relação ao concurso público. O primeiro, qual é o diagnóstico real de vagas do município? Isso tem que ser feito com análise técnica criteriosa, que já está se pensando nessa empresa para fazer isso. E o outro é até que ponto? A gente sabe que é justo concurso público, mas até que ponto? A gente tem que dialogar com os professores, por exemplo, que alguns querem enquadramento. Se o professor quer enquadramento, diminui a possibilidade do concurso público. Por outro lado, a lei de responsabilidade fiscal não pode ultrapassar 54% com limite de pessoal. Tanto que os municípios estão optando hoje em quê? Nos redas, nas terceirizações. Então são estudos que o município tem que fazer e que não dá pra chegar aqui agora, ser ser populista, dizer que vai ter concurso, embora eu particularmente entenda que seja o ideal. O senhor é a favor do Reda? Eu não. Não sou a favor do Reda, não. Agora, o Reda tem sido uma saída para gestões. Porque... Ao mesmo tempo também que tem sido em muitos locais, massa de instrumento de... Cabide pra emprego. Cabide eleitoral, cabide de emprego. Eu não sou a favor do Reda, não. É um posicionamento meu. Uhum. Agora, a lei de responsabilidade fiscal, na medida em que ela tem os seus méritos de ser criteriosa, ela abre essas lacunas. Muito bem. Tem ouvinte na ponta da linha aí pra interagir conosco? Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Carlos V. Pois não, querido? É, meu querido, eu gosto de falar com o senhor Paulo, o vereador do Reda. Primeiro lugar, é um difícil, eu quero mandar um abraço ao Léon e te dizer que já que a Brasília conta o conforto em Cristo, na paz, foi um momento difícil que ele passe com a sua família. É, em segundo lugar, ela se perguntar ao Berdan, o Berdan, é, com o presidente da Carlos López, escritor, nós somos novos irmãos Bássia agora, uma luta imensa pra publicar meus trabalhos. Querido, eu gostaria que você falasse um pouco mais, é, próximo do telefone e desse uma diminuída no volume do seu rádio, por gentileza. Que é pra gente evitar aí essa, essa microfonia, senão a gente não vai entender o que cê tá falando. Pois é, velho. Caiu a ligação, pode ligar de novo, que a gente coloca no ar, não tem problema nenhum. É, exatamente. Mas pode ligar de novo, viu? Fica à vontade, não tem problema. Tem mais ouvinte aí, Sidney, pra falar com a gente? Bom, tem mais um WhatsApp aí pra, pra, pro vereador responder? Vamos ouvir. Boa tarde, Itajaí. Boa tarde, ouvintes da FM. Queria saber do nome do vereador, né, Cardoso. Quando ele era oposição e seus colegas, situações, ele reclamava tanto, porque todos se curvavam ao prefeito e todos diziam amém. E hoje ele na situação está fazendo o mesmo papel que tanto ele criticava no passado. Por que será que seu cunhado é secretário de esporte? E o que é que ele acha de tanto gasto com nosso dinheiro público pra fazer um lançamento de obra com tanta queima de fogos? Enquanto a necessidade é prioridade da cidade, estão a ver navios. Perguntar não ofende, vereador. Pronto, Berdan. Fica à vontade. Eu só queria dizer ao cidadão que meu cunhado não é secretário de esportes. O secretário de esportes é Abel Calda Júnior. E Abel Calda Júnior, ele não é meu cunhado. Eu não tenho nenhum, absolutamente nenhum, vínculo de paretesco com Abel Caldas. É apenas um amigo, mas não é meu cunhado. Segundo, é agradecer a Gilson Bastos, né, que Gilson Bastos, ele faz a doação dos fogos para as, para os eventos. Primeiro, queria justificar isso. Segundo, é terceiro lugar, queria dizer ao cidadão que eu ganhei a eleição. Eu não caí no projeto de Rogério Andrade de paraquedas. Rogério Andrade é prefeito da cidade, eleito por quase trinta mil votos e eu, o vereador Berdan, desde o início estive com ele ajudando a construir a eleição. Então, o governo que hoje aqui eu defendo é o que eu ajudei a eleger e estou ajudando a construir. Eu não sou político para ser oposição por ser ou ser situação por conveniência. Quando eu defendo o governo é porque eu acredito no governo. Quando eu venho aqui dizer que são setecentos e cinquenta mil reais para calçamento de sete ruas atrás do Grande Vale, que são inúmeras ruas calçadas, que são inúmeras escolas que já começaram a ser consertadas, inúmeros postos de saúde que começaram a ser consertados, que é o canal do Mutum, que o governo passado tinha perdido o recurso e o governo Rogério Andrade agora resgatou para fazer talvez a mais importante obra de saneamento dessa cidade nos últimos trinta anos, que é o canal do Mutum. Quando eu falo que a cidade está sendo planejada, quando eu falo que a não vale a pena defender esse governo. Eu não estou aqui por canalice, eu não estou aqui para fazer agrado a quem quer que seja, eu estou aqui para dizer o que eu penso. Então, se eu critiquei o governo passado, é porque eu estava colocado no meu lugar de oposição. O povo me colocou como oposição. Na condição de oposição, fiz as críticas que precisavam ser feitas, porque de dentro não conseguia fazê-las, ou pelo menos não era ouvido. Hoje, eu faço as críticas de dentro porque sou ouvido, porque eu tenho permanentemente reunião com a secretária de infraestrutura, com o secretário de serviços públicos, com o secretário de saúde, com a secretária da cultura. Eu estou dialogando a cidade de dentro. Então, hoje, você pode criticar aí, o governo Rogério Andrade não está vendo certo nisso. Pode me culpar também, porque aí eu sou culpado. A minha rua não está calçada ainda. O vereador Uberdã também é culpado de ainda não ter calçado sua rua. Mas, naquilo que está dando certo, eu também faço parte, porque ajudei a eleger e estou ajudando a administrar. Cobre do vereador que você votou. Aí sim. Mas, de mim, eu tenho um lado. Eu tenho um lado. Nunca disse que, nunca fingi que tenho um lado. Eu tenho um lado e o meu lado, hoje, é situação. Por quê? Porque ajudei a eleger e sou o governo. Muito bem. O cidadão que estava na linha conosco retornou aí o contato. Alô? Boa tarde, mais uma vez. Boa tarde, tá já aí? Agora sim. Agora tá bom. Com quem eu falo? Boa tarde, Carlos Reis. Pois não, Carlos. Fica à vontade. Primeiro, mandar um abraço para o Leris, né? Dizendo que nós estamos compartilhando com ele a mesma dor, né? Dizendo a pena de sua família e abraçá-lo nesse momento. Obrigado. Em seguida, perguntar ao Uberdã, que eu sou um militar da cultura, sou presidente da fila Mônica, Carlos Gomes, e escritor, né? Com o nosso novo obra agora, o novo romance. Então, se eu lhe respeito ao vereador, sua história, sua mandata, sua militância, e no momento que nós estamos nesse projeto, que nós estamos lutando para estar na gestão, nós falamos agora de um plano preanual, que é um orçamento de quatro anos da gestão, que já está sendo elaborado e com certeza já está na Câmara. muito tocando a cultura. Como é que vai ser elaborado com as ideias novas para distribuir esse recurso? E o recurso vai ficar só apenas direcionado para o São João e o calendário cultural da cidade ficar em carência e desamparado, porque os artistas e representantes de vários segmentos de cultura apenas durante a trajetória do ano, que a cidade veio por décadas sendo penalizadas ser uma cidade que não flui na cultura. Tanto os artistas, tantos nomes, tanta entidade representante da cultura. Como a Câmara tem avaliado esse rito, o plano de escuro flurianual, para ser trabalhada na cultura. Um abraço, Roberto, a força. Todos já existem. Então, vai. O Carlos Reis, que é de fato, ele fala por si, né? É um militante da cultura, é o diretor da filarmônica Carlos Gomes, da centenária filarmônica Carlos Gomes. Temos dialogado em relação ao PPA, Carlos, da seguinte forma. O PPA é participativo, então é um plano plurianual. Ele não é, ele não tem poder de orçamento impositivo. Então, o que é que acontece? O orçamento é uma coisa, o PPA é outra. Então, o PPA chega na Câmara, a Câmara aprova. Ele foi debatido com a sociedade. Então, nas reuniões que houveram, nas reuniões que houveram, os cidadãos foram chamados a opinar sobre o plano plurianual. No caso da cultura, existiram várias e várias intervenções. Então, o plano vai pra Câmara. A Câmara aprova. Aí, o que é que acontece? O orçamento é mandado pela gestão. Quando o orçamento chega na Câmara, até o final do ano, até a última sessão do ano, esse orçamento é votado. Aí sim, cabe ao vereador, é a única vez que o vereador pode mexer em orçamento, cabe ao vereador, de posse do orçamento do município, ele vai fazer a comparação. PPA, orçamento. Ele pode ou não concordar com a gestão. Por exemplo, a gestão vai mandar o orçamento que contempla o PPA. Se o vereador entender que não, o que é que o vereador pode fazer? Uma emenda aglutinativa, uma emenda modificativa, né? Então, ele vai fazer uma emenda pra adequar o orçamento àquela pasta. Então, eu espero que o orçamento contemple todas as pastas, inclusive cultura, não só o São João. Se a gente compreender que não cabe tanto aos movimentos culturais, como o próprio vereador, ter essa autonomia, fazer uma emenda ao orçamento pra contemplar a pasta de cultura. Muito bem. Tem mais um ouvinte aí pra gente... Opa. Tem mais um ouvinte aí pra gente fechar essa participação do vereador aqui, que a gente precisa ir pro nosso bloco de comerciais. Hoje, o assunto ganhou o corpo, mas... Alô, boa tarde. Rapidinho, por gentileza. Boa tarde, Carlos Antônio. Pois não, Carlos. Bom, eu queria fazer uma pergunta aí ao nosso vereador, amigo, Albertan. É a questão do esporte, sobre o São Jesus. Eu tenho um dos filhos, foi adolescente, e eu lembro que dois anos atrás, eles faziam escolinhas de instrução esportiva. Entendeu? E hoje, eu vejo o esporte do São Jesus, uma decadência imensa nessas escolinhas de instrução esportiva. Apesar que nosso amigo vereador aí não é secretário de esporte, mas ele tem uma demanda que voltou nele e foi de esportista. Então, eu queria perguntar ao vereador se ele tem algum projeto com o esporte do São João Antônio Jesus, ou de incentivo, ou o que é que pode mudar? Porque eu lembro que os meus dois filhos participavam da escolinha dos tênis. É os dois gêmeos, os válvulas aqui da cidade, e fazem um bom trabalho. E se Rogério não vai olhar pra esses dois rapazes aí, que é um guerreiro do esporte. Carlos, um abraço pra você, meu velho. Deixa eu te dizer uma coisa. A gente pode estar menos dinâmico nessa área da escolinha dos esportes, né? Do futebol. Mas garanto a você que o esporte do São João Antônio Jesus tem tido um avanço muito grande, muito grande mesmo, em várias modalidades. Observe que a gente fazia uma crítica antes aqui de que o esporte do São João Antônio Jesus era só o futebol. E olha só, mesmo se dizendo assim, tínhamos uma seleção de futebol que eu, não sei você, mas várias pessoas, tiveram que comprar rifa pra que o pessoal pudesse comer. Comer. Que a nossa seleção, ela disputou intermunicipal sem nenhuma condição de participar, sem nenhuma condição de dignidade. Hoje, a nossa seleção já saiu do termo municipal. Mas, por exemplo, ela avançou com dignidade. Sem nenhum jogador precisar andar com rifa na mão pra gente comprar pra poderem comer. Isso falando do futebol. Tivemos um campeonato municipal de futebol extraordinário, muito bem organizado, com premiação paga. Tivemos o... Temos os vários clubes de karatê da cidade com atletas disputando campeonatos na Bahia e em vários estados do Brasil, que são também patrocinados pelo município. Karatê. Temos... Temos... Ontem, por exemplo, tivemos a final do Circuito Baiano de Ciclismo em nossa cidade. Temos o Movimenta Saje, que mobiliza e movimenta a população da cidade de São Paulo Jesus. Temos os esportes de quadra, como vôleibol masculino e feminino. Futsal, com copas... Com os... É, porque tá tendo uma conversa parada aqui. Com copas no município, com campeonatos internos no município. Temos, por exemplo, o handball, também patrocinado pelo município. Temos inúmeros outros campeonatos e jovens que são patrocinados, que são ajudados pelo município. Não lembro de nenhum pedido, nenhum pedido de transporte, por exemplo, pra outras praças, pra outros locais, que as delegações de São Paulo Jesus não tivessem tido o apoio da gestão. Então, assim, se a gente não teve até então o emprego pra os nossos amigos, os irmãos Keno e Grande, que são duas figuras importantes, duas figuras simbólicas para o esporte na nossa cidade, isso não quer dizer que o esporte não tenha avançado. Então, assim, vou cobrar do secretário qual é o planejamento que existe pra iniciação das escolinhas, vou cobrar isso, vou perguntar a ele, se não, vamos traçar essa proposta sua. Isso pode acontecer com ou sem a participação desses irmãos Keno, que são meus amigos e grandes de esportistas, mas temos uma obrigação hoje na cidade, que é não fechar os olhos para o avanço na parte, né, no quesito que são os esportes. Tem mais um áudio aí pro vereador Berdan Cardoso? Vamos ouvir. Boa tarde a Itajaí, boa tarde a Sidney, boa tarde ao vereador Berdan. Eu queria saber do vereador Berdan, que eu não sei quantos mandatos ele já tem como vereador, se é 6 ou é 7, se eu não me engano, é 5. Eu queria saber dele que Jacques Wagner foi petista e foi 8 anos, Rui, 4 anos agora, vai enterar, vai enterar os 4 anos. Eu queria saber qual foi a emenda e qual foi o projeto que você trouxe pra Santão de Jesus. Me mostra aí qual é o seu projeto. Já aquele menino, que eu não sei o nome dele, que é o vereador novo aí, que entrou, o Calde Dodô, eu vejo sempre fotos que ele viaja pra Brasília e o Berdan tá sempre nessa polêmica no rádio, dizendo que Rogério Andrade é o bom e que não tem defeito. Então, o Berdan, muito surpreendeu você que hoje Rogério Andrade é o sem defeito, enquanto o Humberto Leite era cheio de defeito. E o que mudou nessa gestão de Humberto e Rogério? Não tô aqui pra defender Rogério nem Humberto. Eu tô aqui pra falar a realidade da nossa cidade, Santão de Jesus. Boa tarde. Vereador Berdan Cardoso, o senhor tem dois minutos pra responder aí o nosso ouvinte, que deixou a última pergunta no último questionamento. Primeiro dizer ao ouvinte que ele acompanha tanto a política, devia saber que eu tenho três mandatos, não são seis nem sete, são três mandatos. Segundo dizer ao ouvinte que vereador, a expressão vereador vem da palavra verear. Verear significa abrir veredas, abrir caminhos. O vereador, ele é o interlocutor entre a sociedade e o poder público. Vereador não é salvador da pátria. Vereador não calça a rua, vereador não constrói prédio, não dá cesta básica. O papel de vereador é legislar. Legislar tanto é fiscalizar o executivo, como propor projetos de lei, projetos de resolução, fazer indicações. Então, o vereador, ele tem esse papel. Então, eu queria dizer ao ouvinte que esse é o meu papel. Foi esse meu papel quando, junto ao governador Jacques Wagner, que se tanto fala, de oito anos, a gente conseguiu mudar essa cara da cidade. Quando eu era vereador mesmo de oposição ao Valdo Rosa, mas na época tivemos reunião em Salvador para discutir a criação do Hospital Regional Santo Antônio Jesus, o vereador Berdã estava lá presente. O vereador Berdã estava presente nas lutas e nas audiências públicas pela criação da UFRB. E depois fui eu que consegui duzentos mil reais com o deputado Zezé Ribeiro para a criação da UFRB, aqui para a construção da UFRB, ajudando o município. No último mês de agora, de agosto, estive com o prefeito em Brasília, também para conseguirmos, junto com a bancada federal, recursos para a UFRB em Santo Antônio Jesus. Foi eu que consegui com o Nelson Pelegrino, trezentos mil reais para calçar cinco ruas do loteamento Salles, estão lá calçadas. Com o Zezé Ribeiro, duzentos e trinta mil reais, que calçou agora as travessas da Rua São Jorge, o Hélito Figueiredo, a Rua A e B da Rua São Jorge. Então, o que é que acontece? Eu não calcei, mas consegui. Eu não fiz a UFRB, mas sou um vereador que estava na luta, na luta do Hospital Regional, consegui emendas para a UNEB. Então, assim, se você quiser saber mais um pouquinho do meu mandato, você está convidado. Hoje à noite, amanhã pela manhã, você pode ir na Câmara de Vereadores e a gente vai sentar, ou se não, você manda aqui pelo WhatsApp seu endereço, que eu vou tirar uma cópia de todos os projetos de resolução, todos os projetos de lei, que só tenho dois minutos, agora um minuto, né? Não posso lhe falar tudo por aqui pela rádio. Mas você está convidado, como cidadão, a me procurar, que eu vou lhe passar tudo direitinho. Quanto à diferença da gestão de Humberto Leite e Rogério Andrade, primeiro, Rogério Andrade erra também, entendeu? Mas a grande virtude dele é querer acertar sempre. Ele não está rodeado, se sentindo um Deus, só ouvindo as pessoas chegarem para ele e dizer que está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. E ele não está mordido pela mosca azul. Ele é um cara que trabalha o tempo todo, permanentemente. E é um cara que eu ajudei também a eleger. A gestão é nossa. A outra gestão, eu era oposição. Essa eu sou situação. Fiscalizo de dentro. Não há mal nenhum em ser oposição ou em ser situação. A questão está na pauta do respeito às pessoas. Cada um tem uma forma de pensar a sua cidade. A forma que eu penso é a forma como o projeto que tu ajudando a construir tem funcionado. Com dificuldades, mas com certeza elencando a cidade que tanto queremos para a gente e para os nossos filhos. Então, muito obrigado e fiquem com Deus.